Estou eu aqui respondendo vocês, ó, a Luciana perguntou, Aninha, me explique como rezar o Rosário, rezo cada terço com um mistério diferente ou todos os quatro com o mistério do dia? Bem, o Rosário são quatro terços, tá? Você vai dar quatro voltas e cada vez você vai meditar em um mistério diferente, gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos. Pra quem não sabe, tem uma playlist completa aqui no canal, corre lá, já vou deixar o link aqui na descrição pra você aprender de uma vez por todas como é que se reza essa oração poderosíssima, porque o Rosário não custa nada, gente, custa tão pouco e é uma oração que nos fortifica espiritualmente de um jeito.